Música Então tá bom. Gente, boa noite. Sou Samuel Sanches, sou diretor da Cine Shop Solar. Sejam bem-vindos. O sistema de energia solar, ele é tão fantástico que ele, além de ser vantajoso, é obrigatório ter em casa hoje, porque ele baixou o custo. O nosso objetivo hoje, lembrei que eu ia falar, o nosso objetivo hoje é atender desde a pessoa que tá lá naquela casinha simples que vai gastar 3 mil reais pra montar um sistema, até o sistema de milhões. Nós temos todos os sistemas. E o mais legal de tudo. Se você produz mais energia do que você usa, você acaba vendendo essa energia pra companhia. Como que vende energia pra companhia? Eu vou explicar. Você gastou 100 kW, produziu 250, você tem 150 kW de sobra na companhia. Esse kW fica armazenado por 5 anos na sua conta lá, na companhia, pra você utilizar ele quando você quiser. Ou se você quiser vender pra terceiros, agora é possível. Você pode vender pro seu vizinho, pro seu primo, desde que seja na mesma companhia. Por exemplo, se a CELPA, CELP, compra a CEMIG. Vamos falar da CEMIG. Minas Gerais que é o pessoal que mais compra da gente. Vamos falar da CEMIG. Você tá na CEMIG lá. Você é de Minas aí e tá na CEMIG, tá homologado, bonitinho, produziu, passou energia lá, sobrou. Você olha pro teu vizinho lá. Ó, quero vender pra você. Você entra em contato com a CEMIG, transfere o crédito pra ele e ele paga pra você e tudo certinho. Hoje é possível já fazer isso. Tudo dentro da lei, bonitinho. E isso é o terror das companhias de energia elétrica. Porque, põe uma coisa na sua cabeça. A companhia de energia elétrica, ela não quer que você economize. Não é interessante pra ela você economizar energia. Não é interessante. Não adianta falar que, ah, mas... Não. Eles não querem que você tenha energia elétrica e gerador solar. Porque vai cair a arrecadação deles. Mas isso é inevitável, gente. O gerador solar não polui, ajuda o meio ambiente, a sua casa fica praticamente autossustentável. Ah, mas eu posso pôr bateria? Eu já falei isso várias vezes nos outros vídeos nossos. O sistema on-grid não usa bateria. Porque o sistema on-grid, ele injeta energia na rede. Ele só funciona ligado à rede. Ah, mas se acabar a energia? Se acabar a energia, ele desliga imediatamente. Ele acaba também. Ele não injeta energia na rede. Ele para. Por que ele para? Porque são normas técnicas. Para evitar que a energia volte para a rua e dê choque, se uma possível manutenção. Então, o gerador solar on-grid, ele não funciona se não tiver energia. Ele está injetando energia. Acabou a energia, ele acaba junto. Voltou a energia, depois de dois minutos ele vai identificar a energia, se não veio muito alta. Ele faz o balanceamento, ele faz a conexão. Na hora que ele fez a conexão, ele começa a injetar energia. Então, ele é muito seguro. Esse sistema hoje, o de microinversor, ele tem todas as normas de segurança, ele tem filtros, ele não precisa de aterramento especial. Então, ele tem muitas vantagens em relação ao outro tradicional antigo. Se você tem até 1.200 kW de demanda, você usa o microinversor, nós trabalhamos com a P-System. 10 anos de garantia, 40 anos de vida útil. Placa Canadian, Risen, nós trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Então, o microinversor hoje chegou para dominar o mercado e não tem como voltar mais. Então, o sistema, ele pega no teu relógio de disco, ele injeta no seu relógio de disco. O seu relógio de disco, quando tem muita energia produzindo pelos painéis, se você não está usando na tua casa, o teu relógio de disco começa a girar ao contrário. Ah, isso é ilegal? Não é ilegal. Não é ilegal. O produto é oficial, é homologado, tem selo do Inmetro, selo da Niel. Então, gente, quem tem relógio de disco pode comprar tranquilo. Ah, o medidor é eletrônico. Está escrito assim, olha no teu medidor da tua casa. Medidor eletrônico de energia. O medidor eletrônico de energia, como que ele funciona? Quando você instala o gerador solar, ele não deixa injetar energia que sobra na rede de volta. Muitos medidores somam energia e acabam dobrando o custo. Então, se você está produzindo 100 e injetando 100 na rede, ele vai somar mais 100. Então, o medidor eletrônico, quem tem medidor eletrônico em casa, é aí que é a grande sacada agora. Você tem que homologar. Instala o sistema, faz bonitinho, com DPS, com quadrinho de disjuntor. Instalou, pede homologação. Agora vem a grande chave. Por que eu estou fazendo essa live hoje? Essa live hoje, eu vim falar aqui, que nós fechamos uma parceria com um engenheiro novo. O cara chama Jonathan, nosso grande amigo hoje, já está homologando para a nossa empresa. É parceiro da Cine Shop. Então, quem comprar, a partir de hoje, a partir de hoje, dia 30 de outubro de 2018, o seu kit de gerador solar na Cine Shop Solar, vai pagar, era 3 mil reais a homologação, com os nossos outros engenheiros, e depois conseguimos derrubar para 1.500. Agora, é 500 reais. Gente, é isso mesmo. 500 reais o projeto, a documentação e a homologação. 500 reais. Você fala que é caro isso aí, pelo amor de Deus. recebam em casa, instalem e aproveitem a energia solar, que o sol está aí de graça para todo mundo, e qualquer dúvida, a Cine Shop Solar está à disposição. Muito obrigado pela paciência, pela audiência de vocês, e até a próxima live, logo, logo eu volto. Tá bom? Um beijão a todos, muito obrigado, e fiquem com Deus. Tchau, gente. Valeu! Tchau. E aí